E aí, seres humanos, tudo beleza? Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Quente como o Inferno. Estamos chegando na reta final, galera. Tantantantã, tantantantã. Estamos chegando na reta final. Hoje é o episódio de número 19, Balbúrdia. Mas antes disso, eu tenho um aviso. Bom, como todo mundo sabe, estamos chegando ao final de Quente como o Inferno. Logo, tem que entrar uma fanfic nova pra substituir Quente como o Inferno. Porque daqui a algumas semanas, quem? Que isso aí vai acabar. Logo, aqui na barra de comentários, no meu comentário fixado, eu vou deixar um link do Google Formulários. E também vou postar na comunidade logo em breve. Em que vocês podem votar na próxima fanfic que vai substituir QCI aqui no canal. Tem fanfic de diversos chips. Tem Teicook, tem Dicook, tem Soap, tem várias. Então, a mais votada vai substituir QCI. Não precisa ser necessariamente de Dicook, porque eu já fiz QCI. Então, se vocês puderem votar em outras fanfics de outras interações, também ia ser bem massa, né? Porque como eu fiz Dicook, vão priorizar outras interações também, outras fanfics que devem ter fanfics ótimas de todos os chips. Então, votem aqui nas suas favoritas e a mais votada vai ser a próxima. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E caso você não tenha visto os episódios anteriores de QCI, tem um link aqui na descrição do vídeo com a playlist com todos os episódios. Então, sem mais delongas, vamos lá. Se todos os absolutos problemas existentes naquela bola torta, denominada Terra, realmente fossem causados pela maldade perpétua do Senhor do Inferno, Naquele instante, a paz perempitória reinaria entre os quatro cantos. O corpo forte encontrava-se coberto por um tecido negro. As vestes, sem marca especificada, eram de qualidade inquestionável, dando-lhe um ar obscuro, infernal. J.K. estava sentado sobre seu enorme trono preto cintilante, este que achava-se dentro do gigantesco castelo. As asas de grande porte eram alvas como a neve. Reluziam e sua brancura imensurável e brilho eram capazes de cegar os olhos humanos. Por toda a redonda, podia-se ouvir os gritos inflamados e agonizantes, implorando socorro, lamentações, reverências masoquistas, gritos em sacrifícios... Gratis... E? E a G.G. está batendo hoje. Gritos em sacrifícios, uma mesclagem de dor e alívio. Em torno do cão, havia anjos com as asas retalhadas, arrastando-se pelas paredes e chão. Em seus pescoços, existiam pesadas correntes, que ligavam-se ao trono do diabo. Seus corpos estavam nus e altamente límpidos. Não tinha sombra de machucados, somente asas cortadas pela raiz. Hossuki mantinha-se vidrado na cena, que por tempos não era comum. Alcerne sentiu-se feliz por estar no forageu... 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 Fogareu... Fogareu... Forageu... What the fuck... Fogareu... Conquanto parecia esquecer de seu, tão sonhado, desejo da imensa alegria todas as vezes que olhava para a maldita face do demônio. Ele estava verdadeiramente desgastado por seus próprios pensamentos e visões. Soando como um enorme pleonasmo, o inferno abusava de toda sua figura de linguagem e tornou-se deslumbrantemente infernal. Lúcifer sequer movia-se. Achava-se inerte, como se fosse incapaz de ouvir ou ver quaisquer outras coisas. Estava naquele estado desde seu retorno. Fechou-se para o inferno e ligou-se inteiramente ao mundo. Ele estava lá, mesmo que não fosse fisicamente. João mais parecia um anjo divino naquela pose, tão inabalável, se não fosse por seus olhos, que agora estavam completamente negros, não sobrando nenhum resquício de branco. Mantinha-se preto, sem fundo, sem alma, sem vida. A única coisa que o diabo havia feito durante aqueles torturosos dias fora observar de mim, todas as suas ações e sonhos, por vinte e quatro horas, como se nada fosse tão importante quanto seu ruivinho. Por algumas vezes, senti uma pontada na boca do estômago, tão brutal, que desligava-o da terra e volvia-o para o inferno, lembrando onde era seu real lugar. Seu sangue fervia quando não sentia ou via a presença de Namjum, este que sequer deu as caras ao Arvenus. Fugiu com a moeda pentecostal, deixando o Lúcifer preso e em condição de ódio. Trinta e seis dias, fora o tempo exato que de mim passava sem odiar. Quem olhasse sua face tristonha cansada com olheiras fortes, o corpo evidentemente mais magro, lábios ressecados e o olhar angustiado, diria que ele estava com demônios consumindo seu corpo e vitalidade, mas não, aquilo somente era a falta de um. Por mais que fosse pouco tempo, quando comparado a grandes partidas com voltas, não fora o que JK prometeu-lhe. Ele esperava que John passasse três ou quatro dias fora, quem sabe uma semana, mas não mais que isso. O ruivinho mantinha-se encolhido no acolchoado macio, entre as grossas cobertas brancas. A janela estava trancada, deixando que o quarto ficasse um pouco mais escurecido. O-Tor-Gandó-lhe, O-Tor-Gandó-lhe, Peraí, galera. É só letrando com QCI. O-Tor-Gandó-lhe, um ar melancólico. De mim vestia o blazer preto do diabo, fora a única coisa que ele havia deixado para trás. Sentia o cheiro bom que aquela peça, caríssima, exalava, e a quentura que causava em seu íntimo. Era seu jeito de matar a saudade, antes que ela o matasse. Definitivamente, Parque sentia-se deprimido. Sua ansiedade batia frequentemente, juntamente com o anseio de chorar sem parar, que causava-lhe um nó cruel na garganta. Não era somente a falta sentimental, ardente e desgraçada. Entretanto, não negaria que os braços, carinhos, celulares, beijos calorosos que sempre soavam apaixonados, faziam um enorme buraco no coração. Mas seu corpo também sofria. Queria o encontro dos toques que perpetravam seu corpo fervente em prazer. Almejava o sexo. Perdeu as contas de quantas vezes tocou-se pecaminosemente... Meu Deus, Roberto! Leia o bagulho direito, que saco! Pecaminosamente vendo as fotos em seu celular. Lembrando-se da última noite. Imaginando-os mais uma vez. Seus sonhos eróticos não davam-lhe paz. Sentia J.K. tocar seu corpo. Beijá-lo. Via como um deus superior. Uma autoridade maligna. E ele, tananã, tão ferozmente. Apertava seu pescoço e era tudo quente. Como um inferno. Ai, ai. Acordava molhado todas as noites. Suando frio, gritando e gemendo em prazer. Sentindo o corpo inteiramente frágil tremer. Mas aquilo fora mais frequente nas primeiras semanas. Logo depois, tornou-se ocasional. E era aí que a saudade real corroeu seu corpo. Pois já não poderia tê-lo fisicalmente e nem mentalmente. De mim, parecia desperançoso enquanto a volta de Lúcifer. Contudo, a tristeza exacerbada era também da solidão. Ele não podia sair do quarto para absolutamente nada. Sentia a falta de ver o sol, visto que não podia abrir as janelas. Queria a sensação prazerosa da brisa batendo em seu rosto. De ir cantar no coral e ver seus colegas da igreja. Todavia não podia. Encontrava-se estreitamente proibido. Tudo o que sobrava-lhe era deitar, desenhar e ver as fotos de J.K. Desejando ao íntimo o seu retorno. Ergueu-se desanimado. Suspirando profundamente pesado. Sentou-se amudoado. Escorando as costas sobre a cabeceira. À medida que massageava o senho. Deixando que algumas lágrimas escorressem. Sem seu próprio controle. Por favor, J.K. Por favor, volte. Pediu em um fio de voz. Fechando seus mirantes com forças. Seu tom era tão amargurado que sequer parecia o de mim de sempre. Eu preciso de você. Não me deixe sozinho. Clamou novamente. Cobriu o rosto com as mãos pequenas. Voltando a chorar em soluços. Deus, se você me escuta. Por favor, me tire daqui. Eu não suporto mais. Confessou. Em mais uma soliloquia dolorosa. Aquele fora a primeira vez. Em 36 dias. Que de mim. Iniciou um novo monólogo com Deus. Eu estou cansado. Em um choro verdadeiro. Dava pra sentir todo o peso e angústia em suas palavras trêmulas. Será que o de mim vai lá no inferno salvar o J.K.? Tentar buscar a moeda pentecostal. Quem será que é Deus? Será que é o Hyogin? Será que é o Hyogin? Provavelmente deve ser o J.D. Né? Será que eles vão aparecer? Só faltam os dois, hein? Já apareceu o de mim. O J.K. O Suki. E o Teihan. Faltam três, na verdade. Não, faltam... É, faltam três. Falta o Yogi. O Jin. Não. Gente, que confusão. Teihan. Janku. Jin. Hossu. Ah, apareceu o Namjoon. Não posso esquecer do Namjoon. É, falta o Jin e Yogi. A porta branca fora levemente aberta. Permitindo que de mim visse sua mãe. Que rapidamente adentrou o local. E fechou a alimiar com cautela. Quase em câmera lenta. Karen. Mal podia ver o alaranjado. Os únicos momentos que encontrava oportunidade. Era quando Hector ia para a igreja. E nesses instantes. Ela teria de duas a três horas para conversar. Ensiná-lo. Levar comida. Bebida. E o que mais fosse necessário para o dia inteiro do parque. Seu coração bondoso apertou-se. Com a cena do seu filho tão abalado. Sentia-se a pior mãe do mundo. Principalmente por permitir que alguém tratasse-o como indigente. Sem dignidade alguma. Eram maus tratos diários. Ameaças. E sequer poderia andar por sua própria residência. Ele vai voltar, meu amor. Não fique assim. Digitou com a voz suave. Com o intuito de passar segurança. Eu sinto falta dele, mamãe. Mas também estou cansado de ficar preso. Falou. Fazendo um bico com seus lábios carnudos. Concordo. Porque se o Jimin, pelo menos, desse uma volta, né? Ele não ia ficar tanto tempo sofrendo pelo JK. Ele ia se distrair também um pouco. Esquecer. E isso ia fazer bem, né? Ia ser algo saudável para ele. Eu sinto falta dele, mamãe. Ah, tá. Essa parte eu já li. Seu sangue franziu-se. Tornando a expressão ainda mais tristonha. JK assistia aquela cena com um íntimo amargo. Mantendo a faceta séria e limpa. Eu sei que sente. Eu também sinto por você estar aqui. Sozinho. Aproximou-se. Sentando sobre o colchão e puxando para um abraço apertado e acalentador. Eu preciso sair do quarto. Eu preciso sair daqui, mãe. Sussurrou. À medida que apertava. Aquilo fora uma súplica. Perdão de mim, mas não posso permitir que saia. Não quero que Kitor machuque-o. Eu não suportaria vê-lo no mesmo estado de antes. JK não está aqui para protegê-lo. Fez um leve carinho nos seus cores de laranja. Tirando-os da testa alheia e pondo-os para trás. Eu quero cantar, ver a rua, andar de bicicleta, ir no cinema, ter essa coisa de internet. Eu quero respirar lá fora. Eu só quero ser normal. Admitiu, limpando seu choro. Tudo vai se resolver, meu amor. Acredite em mim. Hoje tudo entrará nos eixos. Revelou, culpando-se intensamente por suas falhas como mãe. Hoje, ergueu a sobrancelha, mantendo um ar confuso. Por favor, Jimin, apenas me obedeça e fique quietinho no seu quarto. Pediu, usando um timbre sério. Presta atenção no que eu vou falar, certo? Indagou retoricamente. Jimin assinou positivamente, mantendo seus olhos vidrados em Karen. Agora pela manhã irei na casa da sua tia em outra cidade. Eu realmente preciso confiar que você não irá sair daqui, mesmo que seu pai não esteja em casa. Segurou a palma pequena e angelical, acariciando. Na casa da tia Rose, a voz mais recuperada fora baixa, um pouco nasal. Sim, prometi pra mim mesma que não contaria a ninguém, mas sei que preciso confiar e alertar você. Fitou severamente. Quero que você faça uma pequena mala somente com suas pertences importantes. Quando eu retornar, ligarei pra você, então fique próximo do celular e bem atento. Todas aquelas informações deixou Jimin altamente caótico. Está prestando atenção Jimin, inquiriu-lhe, cruzando os braços, olhando-o. Park a sentiu freneticamente, um tanto intimidado. Então, quando eu ligar, é porque estaria em frente a esta casa. Você desce o mais rápido possível e vamos embora, caramba. Viemos embora deste inferno para sempre. E enfatizou, sentindo alívio em suas próprias palavras. O quê? Mas como fugir se não temos dinheiro? Não temos carro, não temos absolutamente nada, mamãe. E se JK voltar, como ele iria me encontrar? Eram tantos questionamentos eufóricos e agoniados. Por mais que quisesse partir, sentia bastante responsável e culpado por destruir o casamento dos seus pais. E pior, fazer sua mãe optar à miséria. JK deixou um carro e dinheiro para irmos! O suficiente para você e eu vivemos muito bem. Durante muitos anos e distantes daqui. Ele deu seu apartamento em Fran... Meu Deus, cara! Que legal! Ele foi muito da hora. Ele deu seu apartamento em São Francisco. Então não se preocupe se com a volta. Ele saberá onde nos encontrar. Confie em mim. Eu sei que iremos ser mais felizes lá. Eu vou ser JK. Meu Deus, cara! Finalmente vão se livrar daqui, Tor. Eu estou chorando de felicidade, na verdade. Porque, finalmente, cara. E isso que o JK fez... Ai, ai, a mãe do Jimin faz tudo. Sério. Sério mesmo. Por segundos, as frases de sua mãe agitaram o seu íntimo. Tão atrozmente que seu coração papitava com violência. De quem amava o suficiente para salvá-lo de absolutamente tudo. Mesmo não estando presente. No fundo de seu amago, sentiu-se triste. Deixar seu papai era doloroso. Todavia, entendi a necessidade de viver sem ele. Meu, manda ele ir para a casa do caramba e foda-se. Segue tua vida de mim e esquece esse pau no cu. E como o papai vai ficar? A pergunta fora feita, em um balbúcio. Não fora como se Jimin não entendesse que a causa de sua fuga era seu próprio pai. Conquanto sentiu-se sensível, apesar de tudo, o amava a Hector. Meu Deus, Jimin. Hector irá ficar aqui, você sabe, filho. Pica real desanimada. Será melhor para todos. Rose é advogada. Ainda hoje, ela entrará com ação com o divórcio legitioso. Por isso estou indo lá. Karen tentava ser maleável com as suas falas. Jamais negaria que dar um adeus para sua vida soava doloroso. A sensação era de estar largando uma parte de si. Abandonar o homem que por tantos anos fez sua companhia e seu amor doía muito. Conquanto ela seria forte. Em nome de sua própria história. Em nome de Jimin. Os cotovelos mantinham-se apoiados sobre a enorme janela branca. Enquanto que as mãos pequeninas iam de contra as bochechas. Mantendo-se confortável. Jimin respirava tão profundamente. Sentia o vento gélido do sinditário de bater em seu corpo. Fazendo seus fios voarem para trás. Parecia que estava privado de tal sensação há séculos. Por um segundo sentiu-se como um passarinho livre. Karen havia saído a meia hora. Enquanto Kector saiu uma hora antes. E Jimin estava realmente sozinho. Por que as coisas estão desta forma, senhor? Indagou em voz alta. Um pouco tristonho e retraído. Os monólogos com Deus acaleteavam o ruivo. Mesmo que inocentemente ele estivesse evitando-os. Park encontrava-se em um estágio de cansaço. Desalento e descontentamento devastador. Sentia-se um ser fraco. Desistentes. Com pouca dignidade. Achava-se exausto de absolutamente tudo. No entanto, ainda existia uma mínima fagulha acesa. Como uma última esperança. E aquilo era o suficiente para mantê-lo de pé. Deus, me proteja, nos proteja. Guarde-nos e que dê tudo certo. Amém. Pediu em voz baixa. Seus olhos estavam fechados. Ao tempo que a brisa acariciava-o. O sentimento que habitava-o fora esquisito. Existia borboletas em seu estômago. Estava muitíssimo ansioso. Caminhou lentamente até sua cama. Sentando-o sobre a mesma. Ao tempo que bufava abaixo. Fazendo seus lábios grossinhos tremerem. Em um breve besourinho. Estava tão eufórico que almejava chorar. Ultimamente sentia-se muito sensível e ocioso. Pegou o aparelho celular. Clicou no botão ao lado. Vendo-o ligar. Exibindo as horas. Pela milésima vez pôde bufar. O tempo parecia não passar. Vitou a porta do quarto. Vendo-a fechada. Como todos os últimos dias. No entanto. Seus pensamentos fizeram-lhe indagar o porquê de não descer naquele instante. Uma vez que já estava sozinho. Sorriu pequeno. Como uma criança que faz travessuras. Concordando com suas ideias desobedientes. Levantou-se e andou até a limiar. Pôs a mão sobre a maçaneta. Girando-o. O som de ranger nunca fora tão latente e agradável. A atravessou o portal branco. Um pouco desconfiado. Olhando para um lado. Depois para o outro. Certificando-se de que estava sozinho. Pôs-se a descer a escadaria. Ouvindo o rilhar inconveniente dos degraus. Conquanto soava-lhe como mosca. Por mais simples que pudesse soar. O Ruivinho apenas almejava conviver normalmente. Comer algo sobre a mesa. Sentar no sofá. Ir ao quintal. Ajudar a sua mãe nos afazeres. Contudo não era permitido. Os lumes castanhos. Não pareciam verdadeiramente seguros. Por isso o parque andava com uma cautela extrema. Assim que chegou na cozinha. Abriu a geladeira de inox. E em seus lábios surgiu um sorriso meio. Tinha sorvete de morango. Ao fundo estava feliz. Por saber que aquilo fora deixado por JK. Algo exclusivamente para si. Agarrou o pote. E sentou-se sobre uma cadeira de madeira. Dobrando uma das pernas. Enquanto balanceava a outra. Em um pico de ansiedade e tic-toc. A massa gelada. Trazia-lhe boas lembranças do diabo. Fazendo-o recordar de quando fora tomar sorvete pela primeira vez. Aquele dia havia sido assustador para Jimin. Uma vez que seu coração palpitava tão atrás por JK. Principalmente quando ele chegava perto. E parque não conseguia entender o motivo. Naquele primeiro. Não naquele primeiro dia. Depois puderam andar de mãos dadas pelas cidades. Como casal livre e feliz. Jimin carregava em sua faceta um riso preso e contente. Todavia em seus olhos existiam lágrimas. Não de tristeza e sim de ansiedade. Eu amo tanto você. Gosto tanto. Pronunciou em um fiapo de voz. Sempre carregando sua particular intuição. Que JK podia ouvi-lo e senti-lo. Dentro do tinhoso ardia. Queimava. Por fora estava como uma pedra. Afinal tudo ao redor poderia mudar de acordo com a explosão existente em seu rosto. Por este motivo JK não deixava se levar pelas declarações de amor que Jimin frequentemente fazia. O diabo suspirava profundamente e continuava a sério. No entanto, seu coração de gelo derretia-se. Opa. Até bati aqui. Oi. Park desviou seu olhar para o canto da cozinha. Um pouco pensativo. À medida que controlava seu anseio de chorar como um bebê. Volveu-se a comer, visto que aquela fora sua primeira refeição do dia. Ele não sentia fome. Conquanto o peito do ruivo pôs-se a subir e descer freneticamente quando ouviu um barulho de chaves e porta abrindo-se. Cruzou os dedos e desejou que fosse sua mãe, ou melhor, que não fosse ninguém. Apenas impressão. Ergueu-se com o intuito de correr para o quarto, largando tudo de qualquer jeito. Cogitou caminhar devagar, com passos cautelosos, para que não fosse ouvido. Mas o medo consumiu drasticamente e não poupou-se de correr o mais rápido que seu corpo permitia. Escorregando pela escada em completo desespero. Assim que avistou a porta do quarto, adentrou, trancando-a com a chave. E encostou-o sobre a limiar de madeira, à medida que seus olhos permaneciam fechados e sua respiração totalmente desregulada. O que é isso, parque de mim? E criou com grosseria e extremo mau humor. Hector estava de pé, no meio do quarto do ruivo, diante de si, e ele segurava seu celular. Como assim, galera? Hector estava de pé, no meio do quarto do ruivo, e diante de si, ele segurava seu celular. Os olhos do reverendo esbanjavam raiva, e o Cerno, em ódio, desejou matar o próprio filho. De mim, tinha os mirantes totalmente arregalados. Como uma expressão assustada, os lábios tornaram-se pálidos e começou uma tremedeira infinda. O que é isso, responda? Seu tom subiu nervosamente. Deu um pequeno passo pela frente, fazendo de mim acuar-se para a porta, ao tempo que estava gelado e não parava de tremer. Desta vez, não tinha saída, não tinha Karen, não tinha de que. Estava diante de um monstro que por muito tempo amou e chamou de pai. Por favor, papai, me devolva. Por favor. Implorou, engolindo suas palavras em pavor. Eu fiz uma pergunta, responda-me. Apesar de não gritar, seu timbre era grosso e rude, e não escondia a amargura. Um celular, só isso. Poderia ser um desdém, no entanto, não fora. De mim estava tão aflito que seu filtro de palavras estava esgotando-se. Não se faça de idiota, seu bastardo. Acha que eu sou bobo? Sei que foi aquele... Tananã que lhe deu esta porcaria. Serrou os dentes durante a fala e demonstrando uma falta de serenidade e de onda. Antes da gente continuar, lembrando que se você chegou aqui na estreia, né? Aqui nos comentários fixados, vai ter uma lista do Google Formulários, que é tipo uma votação pra você entrar lá, você entra lá, e volta nas próximas fanfics que você quer ver aqui no canal. Vai ter uma lista cheia de fanfic, e a fanfic mais votada vai ser a fanfic que vai entrar no lugar de QCI. Então não esqueçam de votar, vai estar aqui nos comentários fixados, e depois que você votar, você responde no próprio comentário. Roberto, votei. Beleza? Então vamos continuar. Papai, me deixe falar, por favor, pediu. Levantou-se, lentamente, tentando passar confiança para o Equitor. O pastor revirava o celular por completo, deixando de mim ainda mais amargurado. Ele tinha o que temer. Pai, eu sou seu filho, o mesmo de sempre. Por favor, fale comigo. Me responda. Ditou, passando uma falsa tranquilidade e dando passos para a frente. Você não é mais meu filho. Refutou, deixando seus olhos sobre o smartphone. E os cachorros cantando. Até os cachorros tão tenso. Ai, eu tô tenso também. Ai, ele vai apanhar. Tenho certeza. Tenho certeza que ele vai apanhar. Suas palavras cortaram o coração do ruivo. O rosto do Sr. Park tomou uma coloração avermelhada. Uma expressão horrorizada, habitável e pôde sentir seu sangue ferver e percorrer todas suas veias. Você é um imundo. Gritou. Virou o celular, tremendo, mostrando a foto do pênis do JK. Jimin ficou extremamente envergonhado e branco como uma folha de papel. Seus lábios já estavam arrocheados. Por que você continua fazendo essas coisas sujas de mim? Perguntou. Agora usando-me timbre rouco. Cansado. Manso. Que causava um pavor maior do que qualquer grito. Pai, eu não fiz nada. Eu sou assim. Não há conserto. Não posso ser diferente. Não consigo. Por mais que Jimin tivesse dificuldade com a auto-oscivação, agora ele compreendia melhor quem ele era e do que ele gostava. Pare de me chamar de pai. Esbravejou. Cheio de frieza. Não havia compaixão nos olhos do Equitor. O reverendo rapidamente ergueu a mão, atirando com brutalidade o aparelho contra o chão, fazendo até lá trincar por completo. A queda fora tão agressiva que boa parte tornou-se cacos minúsculos. Não! Parque gritou. Correu até os estilhaços do celular. Não continha seu choro angustiado. Aquilo fora tudo o que sobrava ali. Suas exclusivas lembranças ao lado de JK. Suas fotos e sua alegria e agora tornou-se simplesmente pedaços. Igual seu coração. Sentiu a palma grande Gélida puxar seus cios ruivos, enrolando-os entre os dedos e erguendo com fúria. Por que você é assim? Isso é nojento. Os olhos do pastor estavam cheios de água. Eu criei você tão bem. Afastei de todas as coisas más. Te guardei como uma joia preciosa e rara. Cada palavra saía sussurrada, embebecida de desespero. Por que você tornou-se isto? Indagou. Mais para si do que para o acobreado. Por que? Gritou, sacudindo-o. De mim sente um subido terrível ecoar por seu ouvido, devido ao grito. Enquanto seus cios ardiam-se pelo modo violento que era segurado. Eu sou assim. Só sou. Queria muito ser como nos seus sonhos, papai. Me perdoe, por favor. Eu jurei que tentei, mas não posso ser outra pessoa. Isso não me faz feliz. Culpava-se por toda a situação. Parecia que sempre estava caçando problemas. Se não tivesse saído do quarto, como sua mãe alertou, não estaria naquela situação. Ao fim, tudo era sua culpa. Sempre foi. Por que? Repetiu. Utilizando um timbre louco. Com cólera, atirou o corpo de diminui sobre a cama, fazendo-o bater a cabeça na cabeceira. Em seguida, pois, ia atirar o cinto preto que envolvia-o. Não me machuque, por favor. Pediu, chorando à medida que cobria o rosto com as mãos, tentando proteger-se. Antes de realizar qualquer prece, o cinto de couro fora contra seu braço, deixando instantaneamente uma violenta marca vermelha inchada. Aquilo odia muito. Você é o completo lixo. Cuspiu as falas com maldade. Agrediu novamente, agora em suas costas, sete vezes seguidas, ao tempo que de mim choravam em prantos. Meu Deus. Tô lendo aqui em off. Não quero ler isso em voz alta. Me deixa super desconfortável. Você desrespeitou a mim e a sua mãe embaixo do nosso teto. Ficou ainda mais próximo do ruivo, apertando as bochechas vermelhas e molhadas por lágrimas com robustes. Você é a causa de todos os nossos problemas. Tudo era maravilhoso antes de você nascer. O velho mantinha os olhos arregalados e suave durante a fala. Tinha pouco fôlego. Deus te despreza. Jamais irá perdoá-lo. Soprou as palavras ao fim. Cuspiu escarrado sobre o rosto de de mim. Com uma indiferença absurda. Deus me ama. Refutou em um quase grito. Limpando a face. A face estava ennojado. Ele sentia a presença do Senhor. Ele ouvia, sentia e sabia que era amado. Não eleve a voz pra mim. Me deve respeito. Despejou um tapa bruto na face alheia. Fazendo-o virar por conta do impacto. Deixando o desenho perfeito e de sua mão na faceta branquinha. Exigendo o suficiente para não enxergar que John só queria profanar o seu corpo. Deu-lhe outro tapa. Me diga, aonde ele está agora? Cadê seu príncipe encantado para salvá-lo? Falou, inteiramente debochado. Exibindo um sorriso sádico e maníaco. Isso não é verdade. Ele me ama. Empurrou o equator com as pernas. Fazendo o cara ir para trás. Ele vai voltar. Eu sei que vai isso, mano. O corpo de Lúcifer parecia queimar e o inferno tremia. A cólera consumia e o submundo e os anjos gritavam angustiados. Ele não iria voltar. Não podia, mas queria. Seu merdinha. Prefira que tivesse morrido ao nascer. Sua aberração. Nossa. Acha que ele ia amar você? Não. Não mesmo. Você não passa de um depósito de porra. Proferiu arrogantemente. Sentindo seu corpo inteiro aderir em ódio. Vou até pegar um copo d'água depois disso. De mim achava-se no canto do quarto. Totalmente assustado. Quase fundiu-se com a parede. Vamos, De mim. Diga-me que você não é assim. Vem cá. Ajoelho e peça perdão. O timbre já não era acomodante. Agora estava repleto como uma mansidão assustadora. Não. Eu não vou. Protestou chorando. Eu estou mandando. Os olhos do reverendo estavam cerrando-se. Enquanto contia-se para não quebrar o garoto em mim em pedaços. Eu não preciso pedir perdão porque eu não pequei. Deus me ama. Me ama como eu sou. Mesmo me ama sendo gay. Ele me ama. As falas repetidas eram acompanhadas por lágrimas grossas. Que caíam de acordo com os gritos. À medida que o rosto angelical estava inteiramente vermelho. A palavra gay despertou uma fúria inigualável em Tensei e Kitor. Um piscar de olhos de mim já estava sendo jogado ao chão. Levando chutes no estômago e contorcendo-se de dor. Logo, Kitor puxou os fios ruivos. Havia tanta força investida que de mim somente gritava. Se quer ser gay, então será. A intenção é que ele não entende que as pessoas, tipo, não é questão de ser gay, tá ligado? Tipo, não é tipo, ai, eu vou ser gay. Que absurdo, sabe? Ou eu vou ser bi ou eu vou ser lésbica, sabe? Não é questão de ser, sabe? Tipo, não é um status. Ele tá tratando como se fosse um status. Isso é um absurdo, sabe? Tipo, como se, sei lá. Ai, eu vi duas pessoas beijando ali na rua agora. E agora eu sou gay porque eu vi aquilo. Não é assim que funcionam as coisas. Que absurdo, sabe? Puxou de mim para seu corpo. Depositando um celular barbado e nojento no pescoço alheio. Atirou a estrutura física sobre a cama e pôs-se a subir na mesma, apertando. Jimmy gritava em desespero. Debatia-se como um peixe fora d'água. Ele arrancou o terno jogando ao chão, à medida que rasgava a camisa branca que cobria o corpo do ruivo. Deixando-o em retalhos. Pare com isso, pare, gritou, debatendo-se. Sentiu um soco em sua costela, fazendo-o ralhar em dor. Seu corpo fora virado agilmente. A mão gelada de seu pai segurou seu rosto, beijando-o e lambendo. Descendo para o seu pescoço. Que porra é essa? Nunca se sentiu-se tão nasoado. Vamos. Quero ouvir gemer como na noite que deitou com o próprio mal. Se seou no ouvido alheio, utilizando uma voz enlouquecida. Jimmy jamais imaginou que seu pai, o pastor, seria capaz de cometer tantas maldades consigo. A mente do ruivo parecia ter entrado em combustão. Achava-se tão angustiado que sequer conseguia manter a visão límpida. Chorava tanto que tudo tornou-se turmo. Sentia a mão suja tocá-lo, passar por suas costas, arranhá-lo violentemente, só para vê-lo gritar em dor. A repulsa que dominou-lhe fora indistinguível. Algo tão árdego que jurou nunca mais chamar aquele homem de pai. Prometeu que jamais amariam-o novamente. No inferno, Lúcifer sucumbia-se intensamente. O ódio genuíno habitava-o. Seus olhos se reviravam de modo jamais visto. Suas asas balançavam com tanto vigor que causavam uma ventania feroz que impedia a Hussuki de aproximar-se. Lúcifer. O rosto de John criou veias negras para todos os lados. Pulsavam com truculência e em sua testa algo queimava. Era a marca de Cristo, sua cruz. Jankuk, me ouça, por favor. Hobi gritou com tanto sentimento e anseio que todo o corpo do diabo aqueitou-se e de sua testa saiu fumaça, como se tivesse sido marcado por um ferrete em brasa. Hussuki, vá para a casa do Jimin e ajude-o. Eu não posso sair agora, mas você pode e deve. Sua entonação encontrava-se muito mais grossa. Algo inconfundível. Era a voz do diabo. Jankuk estava visivelmente desestabilizado. Hussuki sentia toda sua fúria transmitida. O inferno gritava em lamentações infindas e péjoras. O crepúsculo tornou-se ainda mais assombroso e todo o céu escurecido volveu-se ao carmense, ao tempo que seus anjos sangravam com feridas abertas. Sentia sua dor e compadeciam-se em nome dela. O que houve, inquiriu confuso, uma vez que J.K. fechou todas as passagens de visão. Somente ele poderia enxergar o que passava-se na Terra. Apenas obedece-me. Senhor, posso demorar muito tempo para chegar, forma a afirmação verídica. Não há tempo para pensarmos em consequências dos estágios e círculos. Somente vai e eu te dou força para chegar o quanto antes. Ajude, Hope. Você mais do que ninguém entende a dor dele. Meu Deus, cara! Que caralho! Puta que pariu! Hussuki assentiu, mantendo-se de olhos arregalados e logo pôs-se a correr. Agora eu compreendo porque Jankuk quis tanto usá-lo. Ditou baixinho, fitando de mim como... Que nojo! Que nojo! Que nojo! Park chutou, utilizando a pouca força que tinha e altamente cuspiu sobre seu rosto. Eu iria ser bonzinho com você, mas vejo que prefere pelo modo mais difícil. Ó, é desse jeito que você gosta, com agressividade? Virou a estrutura alheia, deixando-o de bruxos. Jimin sentia vários morros sendo depositados em suas costas, fazendo-o tossir demasiadamente. Tudo que seu cerne... Peraí, galera. Vou deixar eu ler aqui. Cara, ele deixou ali de cueca. Meu Deus. Meu bem, por favor, mexa nisso e não desista. Mas o diabo respondia. A voz de JK ocorreu tão baixa e leve quanto uma brisa da primavera. Invadiu os ouvidos de Jimin com um poder indescritível e o mais ciciado dos sussurros foi ele um grito. Em um instante, conseguiu agarrar o abaixo de porcelana que ficava sobre o móvel do lado e quebrou sobre a cabeça do reverendo, sem pestanejar nenhuma vez. Viu-o cair para trás, sangrando. Levantou-se em uma aflição indéfinda e tudo o que pôde fazer fora correr. Tentava ser o mais veloz possível. No entanto, estava machucado que cada degrau parecia estar metros de distância. Quando chegou até a porta, começou a forçar a maçaneta, porém não abria. Estava trancado e, nesse instante, seu desespero duplicou e, em uma falta de ar, sucumbiu por inteiro. Volveu-se para a cozinha, mancando. Avistou os depósitos onde ficavam os alimentos das doações da igreja. Era um espaço maior que o armário da cozinha. Correu para adentrá-lo, segurando o anseio de chorar e gritar em dor, medo, pavor. Deus, me ajude, por favor, sussurrou, fechando a portinha e espremendo-se entre as sacas de arroz. Por favor, Senhor, me ajude, me ajude, clamou em voz baixa, deixando que as lágrimas caíssem sem parar. Me ouça, Deus, por favor, me proteja, me livre de todo o mal. Por sua mãe e pelo Espírito Santo de Jesus. Suas mãos estavam úmidas, entrelaçadas e ele orava, rezava, gritava sem som. De mini, de mini, de mini. A voz de Equitor cantarolava com alegria. Parque, meu Deus, isso virou um filme de terror, cara. Parque apertou os olhos, tremendo ainda mais. Me proteja, não me abandone. Suplicou mais uma vez. Vamos, filho, apareça. O Timbi parecia sereno. Contudo, barulho de arma. Meu Deus, ele vai matar. Tô lendo, gente. Me acompanhem lendo também. Meu Deus do céu, cara. Cadê o Hossuki? Tô passando no mal nesse episódio. Tô até com dor de cabeça. A Karen chegou. De mim, filho? Karen chamou nervosa. Meu Deus, será que a Karen vai morrer? Não. Isso não pode acontecer. Assim que chegou e avistou o carro do marido, desesperou-se. Apesar de confiar que de mim não saíra do quarto. Vagabunda, resmungou, amaldiçoou a voz feminina. Parque respirava extremamente arfante pelo pavor e dor que sentia. Seus lábios estavam secos e sofria fortes tremores por sua estrutura. Por um segundo desejou sair e correr, conquanto estava em pânico. Não conseguia. Observava através da fenda, já não vendo, nem ouvindo Hector. Seus olhos rolaram por diferentes lugares e rapidamente avistou o mar embaixo do terceiro armário. De mim, sempre soube o vício de Hector por arma. Sabia de suas existências e que ficavam escondidos pela casa. Tudo por questões de segurança e defesa pessoal. Ofegou profundamente. Ele precisava buscar coragem. Necessitava salvar sua mãe. Pelo menos uma vez das garras daquele maldito. A lembrança da voz de Lúcifer dava-lhe força a gana. Saiu do armário com uma bravura que sequer sabia que existia dentro de si. Arrastou-se até o outro escaparate. Pegando aquela pistola com uma tremedeira infindável. Levantou-se exibindo uma feição cheia de dor. Já podia notar que seu tornozelo estava realmente torcido. O silêncio presente na residência dos parques não indicava paz e tranquilidade. Pelo contrário. O ruivo mancando chegou até o canto da parede. Encostando-se e ligeiramente virou-se. Tendo em vista uma cena dolorosa. Hector apontando uma arma para sua mãe. Nenhum dos dois falavam. Estavam fixados. Dava para sentir o medo. A loucura. O mal-estar. Assim que Karen lutou a presença de Jimin. Inocentemente desviou o olhar. Fitando-o e aquilo fora o suficiente para o reverendo retirar outra arma. E apontá-la para o ruivo. Parque sem pudor algum fez o mesmo. Mantendo suas mãos trêmulas. Apontando uma arma para seu próprio pai. E ele não hesitaria em atirar. Você sabe... Acha que sabe mexer... Você sabe que acha mexer... Você acha que sabe mexer com isso? Apontou para a pistola. E deu início a uma gargalhada alta. Quem atirar primeiro ganha. E lembre-se. Sua bala terá que ser mais rápida do que duas. Brincou. Exibindo um sorriso dentário totalmente psicótico. Pare com isso, Fector. Você está agindo como um louco. Karen ditou com a voz dura. Repreendeu-o. A visão de Jimin quase desnudo. Completamente arranhado. Com sangue escorrendo das coxas. E sangue seco no nariz. A devastou. Calhe essa boca, sua tananã desgraçada. Encostou a arma na cabeça da mulher. Se afaste da minha mãe, seu canalha. O ruivo vociferou. Dando um limpasso para frente. E se afaste da minha mãe, seu canalha. Meu Deus, cara. Você está fechando os olhos para as coisas que idioma o que faz. Mesmo que sinta o cheiro de maldade e de enxofre. Proferiu agilosamente. Você se faz de idiota. Gritou, inteiramente bipolar. Assustando Karen de mim. Você não consegue ver o que é de errado com aquele amor de suado. Não enxerga que ele levita, quebra e destrói as coisas sem sequer tocá-las. Ele entra no seu quarto sem abrir a porta. Os olhos dele mudam de cor. Não consegue ver isso, seu bastardo. Gritou. Gritava cada mísera palavra. Causando um choro dobrado. No alaranjado. Cala a boca. De mim exigiu. Dando mais um passo para frente. Tá, o Jimin já sabia. Está falando aqui. Eu sei o que ele é. Proferiu quase mudo. Sentindo seu corpo querer. Ele não ama você. Ele não pode amar. O diabo não ama ninguém. Sorriu durante cada palavra. Jimin negava freneticamente. Estava invadindo. Invadido por sentimentos ruins. Meu Deus. Ele me ama. Ele mostrou isso quando cuidou de mim. Me protegeu. Me deu afago. Djanko que sabe amar. Você não. Talvez aquele fosse o último ato de coragem que pudesse ter. Hector destravou ambas as armas. Fitando intensamente os olhos de Jimin. Observando o garoto suado, ofegante. Desceu a visão para o corpo bonito. E sentiu desejo e prazer. Não diga isso, filho. Papai ama você. Que porra é essa? Apenas diga que nada daquilo foi verdade. Diga-me que ele nunca tocou seu corpo. Que você continua imaculado e puro. Basta dizer que ele jamais voltará. Enfim, teremos paz. O pastor tinha as mãos cheias de espasmos. Isto eviniciava sua falta de sanidade. Você quer ir para o inferno de mim? Desdenhou. O inferno é aqui, papai. Destravou a pistola. Emitindo o som já reconhecido. Hector ensinou a atirar desde os 12 anos. E agora ele provaria o próprio veneno. Mata. 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 Não obstante. Notou que sua vida não era a que estava em jogo. E quando pôde virar a torna, dois tiros... Eu não tô acreditando, cara. Minha Karen morreu, velho. Mãe. Ele deu dois tiros na Karen, velho. Que filho da mãe, velho. Como assim? Jamais havia sentido tanta dor. Uma dor instantânea. A angústia dominou e o mundo pareceu parar. Tudo estava turvo em câmera lenta. Ele correu até a Karen, agarrando seu corpo que sangrava, sujando. Não, mãe. Por favor, não. Abraçava a mulher com força, soluçando tão alto que poderia morrer sem ar. Deu início a gritos histéricos e um choro inigualável. Karen olhou, tentando dizer algo. Seus lábios babuciaram um eu-te-amo que sequer saiu com voz. Logo fechou os olhos, entregando-se a Deus. Mãe. Mãe, por favor, não vá embora. Fique comigo. Eu preciso de você. Sacudiu-a, enquanto chorava sem escrúpulos. Doía como nada doeu antes. Naquele instante tudo, absolutamente tudo, perdeu sentido. Levantou-se tremo, segurando-se na base da escadaria branca, sujando tudo de sangue. Pela primeira vez de mim conhecia o sentimento mais intenso e devorado, o ódio. Eu odeio você, seu desgraçado. Pronunciou sílaba por sílaba, rangendo os dentes, dilatando as narinas com suas respirações ofegosas. Andou até o reverendo, apontou a arma para seu rosto, encostando-o exatamente em sua testa, sentindo-o fazer o mesmo. Eu amava sua mãe, ditou-o atordoado. Lúcifer encontrava-se tão abstorto. Sua cabeça doía severamente e o inferno por inteiro gritava insaciovelmente. Seus olhos estavam cegos para a terra e ele já não podia ver o que acontecia, não podia sentir mesmo, nem mesmo a pulseira. Os demônios e anjos gritavam por Lúcifer, em um palelo inalcançável, algo tão alto em dente que poderia estourar ouvidos humanos. O Tinhoso, por sua vez, ajudeu-se... Ah, meu Deus do céu, cara! Já não podendo fazer absolutamente nada. Deus, proteja-o! O diabo clamou ao Senhor, ao sal da terra, à luz do mundo, algo que fez o homem do pó e que faria o do pó retornar. Ao poder mais traçoeiro e benigno, clamou ao amor perpétuo. Por um pequeno segundo, um vulto de luz branca é quando o inferno e todos os servos e eternos pecadores de Lúcifer colocaram-se de pé, prostando-se a Cristo e seus rostos puderam glorificar a Deus. Santo! Santo é o Senhor que morreu na cruz por nós. Somente Ele é Deus. Aleluia! Louvai ao Senhor! Louvai-o! Todos os seres habitantes do armatilho sentiram um queimor insuportável em seus corpos. Até mesmo o rostou que não de um, independente de onde estivessem, clamaram ao nome de Cristo. Enquanto o dia um pôde gritar com benevolência, que o Filho de Deus, Emmanuel, seja louvado e adorado, que a mesma boca que pratica o mal possa praticar o bem, medito seja o sangue do cordeiro. Por fim, o único gatilho fora puxado e nunca ouviu um tiro tão doloroso. Estrodou pela casa inteira, alto e melancólico, fazendo que até os pássaros que pousavam tranquilamente sobre o telhado voassem assustados. Eu vou morrer. Pra mim chega, eu não aguento mais. Ai, a carinha morreu. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, eu tô todo arrepiado, cara. Que doideira. Fazia tanto tempo que eu não chorava lendo o livro. Saudades, hein? Caraca, que episódio incrível. Melhor... Meu Deus, meu Deus. Eu não tava preparado. E vocês já estavam me preparando na maior cota. Eu nunca imaginaria. Tipo, eu achei que ele poderia bater na cara, mas não. Matar ela, cara. Que doideira, velho. Que doideira. Eu tô chocado, mano. Chocado. Tô muito ansioso pelo próximo capítulo. Muito ansioso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí